33 graus de inclinação na simulação do que seria uma pista de taladega, por exemplo. Eu estou na parte de baixo. Dá uma olhada onde ficaria o carro de Jimmy Johnson. E lógico, isso aqui é muito mais estreito do que uma pista regular da NASCAR. E agora estamos literalmente no hall da fama da NASCAR, onde todos os anos, cinco pessoas diferentes vão ser homenageadas. Nesse primeiro ano, cinco foram homenageadas, começando com Will Friends, que foi piloto antes de ser o criador da NASCAR. Esse é o carro de Richard Petty, o King, o carro famoso STP43. Esse carro do ano de 74, que garantiu o sexto de sete títulos de Richard Petty. O terceiro homenageado, Bill Friends Jr. e seu escritório. Muita gente diz que nesta mesa foi assinado os maiores documentos da história da categoria. Dale Earnhardt não precisa de nenhum tipo de apresentação, mas esse é o carro número 3, com o qual ele venceu pela última vez na carreira, no ano de 2000, nas 500 milhas de taladega. E finalmente o Junior Johnson, com seu Impala 63, quando conseguiu sete vitórias numa mesma temporada. O Junior Johnson nunca foi campeão da NASCAR, como piloto, mas como dono de equipe foi seis vezes campeão. Essa é a principal hora de interatividade do Hall da Fama da NASCAR, o que se chama Race Week. Aqui, você põe a mão na massa. Se você gosta de mecânica, isso aqui é um prato cheio. Você aponta a pistola e sai a peça, e você pode saber todos os detalhes da peça. Nessa parte, os torcedores podem conhecer como funciona um caminhão da NASCAR, literalmente, porque a equipe de Rick Hendrick trouxe esse caminhão e todo esse prédio foi construído ao redor dele. Agora a equipe de Roberto Figueroa e Miguel Paludo vai trocar pneu, abastecer e fazer o que tem que fazer no carro da NASCAR. O que é isso? Vamos lá. Agora estamos na área conhecida como Heritage Speedway, onde o público pode acompanhar a história real da NASCAR, desde os seus começos, com artefatos, com modelos, até os dias de hoje. Vamos lá. Em 1979, as 500 milhas de Daytona foi a primeira prova transmitida ao vivo da história da NASCAR. A NASCAR teve muita sorte. Naquele ano tivemos um final dramático com os carros de Donnie Allison e Kelly Elborough, tocando portas até o final da corrida. A NASCAR teve mais sorte depois da corrida, pois os dois trocaram sopapos. E aí começou a fama da NASCAR no mundo da televisão. E aqui, os carros daquela briga. Nesta área, a NASCAR mostra os finais mais dramáticos da história da categoria. E o público escolhe o que final quer ver em mais uma área de interatividade. Aqui, o Pontiac de Ricky Craven, que no ano de 2003, venceu a Kurt Busch no final mais apertado da história da NASCAR. Dois milésimos de segundo de vantagem. Dois milésimos de terceiros. Após o intervalo, o segmento de arrancadas.